Mais carvaca aqui no palco, mais carvaca, mais baixo, pode liberar tudo aí É o seguinte, vamo andar beijar, todo mundo joga a mãozinha, se ele não pisou Vamo, vamo, vamo Tem que beijar, tem que beijar, tem que beijar O pra não dar motivo, tá no seu marano E o rão da neve não fuma, não foge Subadinho, não foge, não foge, não foge Rapaz, 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 rapaz